Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, O que levaria o PSD e o CDS a privatizar uma empresa que todos os anos contribuía com milhões de euros para as receitas do Estado? Que motivos terão norteado o PSD e o CDS na decisão de entregar aos privados uma empresa que prestava um serviço postal com uma qualidade absolutamente exemplar e que era, aliás, uma referência no plano internacional? Não sabemos. E não sabemos porque os autores deste negócio não foram ainda capazes ou não quiseram explicar os reais motivos de tão desastrosa decisão. Como de resto se previa, a decisão do Governo anterior de entregar os CTT aos privados, que recorde-se, foram vendidos em bolsa ainda por cima a um preço muito abaixo do mercado, está a ter consequências muito negativas tanto para o Estado como para as populações, como ainda para os trabalhadores dos CTT, que em nome dos Verdes aproveito para saudar. Mas, afinal, de que consequências falamos? Numa frase, a gestão privada está a destruir 500 anos de correios em Portugal. O Estado já perdeu centenas de milhões de euros em dividendos e o país deixou de ter um serviço de correios público, fiável e seguro. O serviço está cada vez mais degradado e cada vez menos universal, cada vez mais caro e cada vez mais distante. Durante o ano de 2018, 33 conselhos do nosso país ficaram sem estação de correios e, como se não bastasse, a empresa CTT anunciou a pretensão de encerrar ainda mais 15 estações, o que significa que poderemos perder meia centena de conselhos poderá ficar sem estações de correios. Ou seja, mais de 15% do número total de conselhos ficam desprovidos de qualquer estação de correios, penalizando sobretudo as populações do interior. Por outro lado, a privatização dos CTT trouxe também um recurso sistemático a empresas de trabalho temporário e a prestadores de serviço, entre tantos outros exemplos que aqui poderiam ser referidos e que estão a penalizar os trabalhadores desta empresa. Enquanto isso, os acionistas continuam a apoderar-se sobre a forma de dividendos de todos os lucros gerados pela empresa e até a distribuírem dividendos superiores aos lucros, descapitalizando completamente os CTT. Só entre 2013 e 2016 foram distribuídos mais de 270 milhões de euros em dividendos, ou seja, cerca de um terço da receita total da privatização. Ora, 5 anos depois da privatização e face à constante degradação do serviço prestado aos cidadãos, é tempo de repensar não o contrato de concessão, aliás descaradamente incumprido, não o valor das multas porque nenhuma coisa nem outra resolverá, seja o que for e muito menos resolverá o essencial e o que é necessário que está verdadeiramente em causa é a própria propriedade dos CTT. Porque se é verdade que 5 anos depois da privatização dos CTT, os portugueses continuam à espera de uma explicação por parte do PSD e do CDS sobre a decisão de privatizar esta grande e importante empresa para o Estado, também é verdade que os portugueses não compreenderão por que motivos hoje esta Assembleia não dá um passo no sentido de avançar com o processo de diversão da privatização dos CTT, vou terminar, Sr. Presidente, de forma a que a sua propriedade e gestão regressem à esfera do Estado como o propõem nomeadamente os Verdes. Diz-se. Obrigado. Tem a palavra, Sr. Deputado, Paulo Trico Pereira.